Olá, tudo bom? Meu nome é Ana Cláudia Leal Felgueiras, sou coordenadora do curso de Direito das Faculdades Integradas Simonsen, e estou aqui para falar um pouquinho sobre as horas de atividades complementares. Muitos alunos sempre perguntam, né, e tem algumas dúvidas. Eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhando a tela, onde você vai encontrar o nosso regulamento de horas acadêmicas. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Você vai entrar aqui no site da Faculdade Simonsen, que é www.simonsen.br. Você vai entrar aqui em cursos, vai clicar em direito, nós temos vários links, né, várias informações sobre o nosso curso. Aqui você clica em atividades complementares, aparece o link aqui para você, você clica, você pode baixar, imprimir, e aqui nós temos o regulamento de horas acadêmicas. Importante que você leia, né, as resoluções, todo o material é feito de acordo com as determinações do MEC, e você deve cumprir 200 horas de atividades acadêmicas. Eu queria mostrar para vocês aqui alguns documentos. Esse é o cronograma semestral, você deve preencher aqui com o seu nome, seu curso, matrícula, e que semestre é esse. É o primeiro semestre com atividade? É o segundo, é o terceiro? Aqui você vai colocar, então, por exemplo, hoje, dia 20 do 5 de 2020, eu estou no primeiro período, eu coloco as informações, e eu assisti uma palestra. Coloco aqui palestra, o nome da palestra, e quantas horas elas valeram. Eu faço um para cada semestre que eu tenho atividades complementares. Também sugiro que você faça um geral. Eu acho que é bem interessante que você coloque, que aí, geralmente, é nos últimos períodos, bota décimo, nono período, e aí você coloca aqui, organizado por ordem cronológica, normalmente tem que usar mais de um. Também os alunos me perguntam se ele pode fazer a mão ou o digitado. Fica a escolha do aluno, eu só peço para que ele mantenha uma unidade, né, que se ele começou digitado, ele termina digitado, se ele está fazendo a mão, que ele termine a mão. Ele vai datar, assinar, e depois o professor orientador de horas ACC, que ele foi entregar a pasta, vai confirmar e vai assinar. Cada atividade que você faz, você deve preencher um relatório de atividade individual. Esse relatório individual de atividade, desculpem, ele vai ter aqui o seu nome, seu curso, matrícula, semestre. Que atividade foi essa? Foi uma palestra, foi um curso, foi audiência, foi visita técnica, o que você fez? Que dia, qual é a carga horária que foi atribuída? Isso de acordo com o seu comprovante, não, seu certificado da atividade. Qual era o objetivo dessa atividade? E no que esse evento contribuiu para a sua formação acadêmica? Por isso que eu sempre falo que é importante que o aluno tenha essa percepção, esse entendimento, que todas as atividades devem, de alguma forma, completar a sua formação. Você data e assina. Esse aqui é o documento para resenha individual, onde você vai fazer um resumo de um livro. Você pode fazer até cinco resenhas, se eu não me engano. Você vai colocar aqui as palavras-chave, as palavras que, de alguma forma, resumem sobre o que é este livro, e apresentar aqui uma percepção crítica dessa obra, com, no mínimo, duzentas palavras. Geralmente, não cabe aqui, mas você pode baixar e modificar a formatação, não tem problema nenhum. É só você manter, mais ou menos, a estrutura, assinar, e depois, dar tais, juntar na sua pasta. Todos esses documentos, eles devem ser guardados e juntados, você vai guardando numa pastinha, e você coloca junto os comprovantes, as declarações, certificados dessas atividades. Aqui, qualquer atividade externa que você fez, como, principalmente, assistir audiências, esse aqui é o relatório de atividade externa. Bom, aqui nós temos um quadro, que, às vezes, os alunos também têm dúvidas, né, sobre que tipos de atividades valem horas acadêmicas, e quantas horas valem. Trabalho voluntário, por exemplo, o nosso curso é um curso de bacharelado, você pode fazer cargo horário máxima por atividade, 20 horas, então, eu posso fazer, por semestre, 20 horas de atividade voluntária. Ah, mas eu fiz 200. Só vai poder atribuir 20 horas. E, no máximo, em toda a sua pasta, né, em toda a sua pasta de horas acadêmicas, apenas 40. Então, você faria, por quê? Dois semestres com trabalho voluntário. Curso de língua estrangeira, também valem horas complementares. 20 por semestre, sendo 20 horas no total. Então, basta um semestre de horas de atividade complementares. Porque a ideia é que você faça várias atividades, né, e tudo isso complemente a sua formação. Então, temos aqui cinema, teatro, evento cultural, museu, bienal, curso de informática, feira pedagógica, curso de extensão, ser voluntário junto às eleições, atribuir bastante horas, né, os cursos de extensão também. Estágio não obrigatório, você pode fazer 25 horas por semestre. E esse aqui, gente, é além do estágio obrigatório normal que o aluno é obrigado a fazer a partir do sétimo período, tá? Representação estudantil, que é o DCE, participar de CPA. Nós temos aqui, então, trabalhos de campo, né, se o seu curso tiver esse tipo de atividade, publicação científica, monitoria, aula de reforço, enfim, uma série de atividades que você poderá estar fazendo, participando, e no total, você poderá ter essas atividades atribuídas para você, tá? Qualquer dúvida, você pode estar me procurando, mandando e-mail para a nossa coordenação do curso, solicitando, né, maiores informações sobre horas acadêmicas, e a gente pode, então, estar junto, conversando, tirando qualquer dúvida, a gente pode marcar um horário para conversar e aí você te esclarecer. Ah, os alunos também perguntam a partir de quando eles podem entregar as horas acadêmicas. A partir do sétimo período, o aluno poderá, então, procurar dentro da sua secretaria online o local de agendamento de horas ACC, terá um professor designado para recebimento dessas pastas, tirar dúvidas dos alunos, então, ele vai receber, vai verificar se está tudo correto, te instruir, mostrar os pontos, né, corrigir a pasta, e vai acompanhar você, né, se você quiser apresentar tudo de uma vez, ou apresentar, né, o que você já fez até agora, e aos pouquinhos você pode fazer. Independente do período, você pode estar apresentando a pasta, tirando dúvidas com esse professor designado. Mas a entrega da pasta com as 200 horas completas, até porque isso tem que ser feito ao longo da faculdade, e pelo regulamento, há um mínimo e um máximo de atividades que você pode fazer durante a faculdade, então, é preciso que você, então, a partir do... Tem alguma caminhada, né, alguns períodos que você fez essas atividades. E aí, sim, a partir disso, a gente faz a contagem dessas horas a partir do sétimo, e aí você, você cumpriu as 200 horas no sétimo, pode entregar, já atribui, você só se livra dessa tarefa, né, já que ao final do curso, o direito, nós temos uma série de questões a serem feitas. Outra coisa que eu queria mostrar, que eu acho que eu não mostrei, são aqui do lado, olha, nós temos os comprovantes, então, tem atividade, por exemplo, que você fez na faculdade, e é um histórico de horas a ACC, que fica na sua secretaria online, você imprime e vai anexar na sua pasta, exatamente para mostrar, né, que você participou dessa atividade, está ali na sua secretaria online lançada. Eu sei que alguns alunos também vão ficar com dúvidas, Ana Cláudia, a gente participou no início do semestre, da semana de boas-vindas do direito, e nós não tivemos as nossas horas ainda lançadas, eu sei disso, mas como vocês sabem, está sendo um semestre bem atípico, com muita gente doente, com muita gente com dificuldade, para fazer o trabalho, mesmo em home office, e a gente ainda não lançou, prometo a vocês que até o final do período, a gente vai ter lançado as atividades da semana, para vocês, tem uma nova menina trabalhando, com a coordenação que está sendo treinada, em breve ela vai estar lançando para vocês, as horas da semana jurídica de boas-vindas, semana de boas-vindas aqui do direito, tá bom? Qualquer dúvida é só procurar a gente, por e-mail e marcar uma conversa online entre nós, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, e espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Tchau, tchau.